Olá meus amores, tudo bem com vocês? Gente, hoje eu vou testar com vocês alguns lançamentos que eu comprei lá na 25 de massa, amiga. Se você é novo por aqui, não esqueça de dar aquele like, inscrever no canal que é muito importante para o conhecimento do canal e compartilhe o vídeo com a sua amiga aí, gente. Com parceiros, amiga, vamos lá comprar essa paleta que é maravilhoso. E é isso meus amores, então vamos lá para o vídeo. Vamos lá. Gente, a primeira coisa que eu quero testar aqui com vocês é esse lápis aqui de sombrancelha da City Guild. Primeiramente, se eu estou de base, porque eu estou fazendo um tratamento, amiga. Está saindo um monte de pele aqui, por isso que eu já vim com base, tá bom? E esse vídeo não é resenha, tá? Só é um testão, vou fazer uma make e testar esses produtinhos. Eu comprei esse lápis de sombrancelha porque eu testei lá e achei bem legalzinho. Vou testar aqui com vocês, vou abrir, ainda está lacrado. Vou mostrar aqui para vocês como ele é. Ó, ele é assim, esse lápis da City Guild, eu achei bem legal. Vou abrir aqui. Gente, eu comprei por R$5,00. Ele é assim, desse lado vem a escovinha e desse lado vem o lápis. O lápis que vem nele é chanfrado, ó. E vem uma quantidade bem bacana, assim, para R$5,00, ó. Olha isso aqui, não sei se dá para vocês verem. O que eu achei ruim foi que só tem uma cor, não tem várias cores, tipo, não tem para a loira, não tem se a pessoa quiser um preço, não tem. Só tem um marrom meio acinzentado que eu vou testar aqui com vocês. Eu achei bem legal, porque eu já achei um frado. Fica bem legal, tipo, você dando aquela correria, sabe? E você nunca pegar aquela sombra e dá para procurar um pincel. Então, eu acho que isso daqui fica bem legal para você levar na sua bolsa até para viajar. Vou passar aqui na minha sobrancelha. Ó, e é um gelzinho de sobrancelha. Não tem aquele gel de sobrancelha da Mislare? Então, é igualzinho, é a mesma consistência. Aí você vai passando. Eu achei ele bem pigmentado. Ó, bem pigmentado. Vou fazer aqui minha sobrancelha. Gente, passei aqui, olha. Eu amei esse lápis. O que eu achei bem legal desse lápis de sobrancelha da Stigil é que ele é muito fácil, assim, para você fazer desenhar a sobrancelha. Muito fácil mesmo. Eu acho que eu... Eu acho que a sobrancelha foi a mais rápida que eu fiz até agora na minha vida. E... Tô chocada. Enfim, vamos para o próximo item. Gente, o próximo item que eu quero testar com vocês é esse pó aqui. O pó compacto da Maxi Love. É um pó 100% vegano. Olha aqui. É um pó 100% vegano. Ele foi R$8,00. Vem nessa caixinha aqui verde. Na caixa vem dizendo pó compacto mate vegano. E 100% vegano só. Ah, tá. Livre de componente de origem animal. A embalagem dele, assim, é uma embalagem bem frágil, mas assim, é uma embalagem bem bonitinha, ó. Vou passar aqui no meu rosto só pra selar, pra mim vim com a sombra. Olha aqui. Ele é bem cheirosinho, tem cheiro de perfume. E ele é mega fininho. Muito fininho mesmo. E parece a veludada. Vou passar aqui, ó. Só pra selar aqui essa base, porque eu vou passar depois sombra aí, pra não cair, não manchar a minha pele. Assim. Ele tem um cheiro muito forte de perfume. Pra quem gosta de perfume, tudo bem. Mas pra quem não gosta... Assim, eu não gosto de comprar um produto que tem cheiro. Eu prefiro produto sem cheiro. O cheiro dele é tipo assim... Não é um cheiro ruim, mas é um cheiro forte que não me agrada. Mas, pro preço, né? Eu gostei. Vamos pro próximo item. No final eu conto pra vocês o que eu tô achando desses produtinhos, tá bom? Agora sim eu quero testar com vocês essa paletinha aqui da SP Colors. Ela fez uma imitação da paleta da NYX. Que é essa paletinha aqui colorida. Na verdade, ela fez a imitação das duas paletas da NYX. A paleta colorida e a paleta nude. Que tem aquelas cores nude, citilante. Eu não consegui comprar porque o dinheiro não deu. Mas eu comprei essa daqui pra testar com vocês. Que eu tava doida por essas cores. Então, vamos lá. Vou passar um corretivo aqui mais claro na minha pálpebra. Pra gente vir com essa sombra. Agora sim, vamos lá. Passei aqui um corretivo mais clarinho. Porque eu acho que a sombra pigmenta melhor. Olha que linda. Vou fazer um swatch aqui pra vocês. Olha. Aqui ela parece mega pigmentada. Olha isso. Agora vamos testar no bolho, amiga. Vou pegar aqui esse amarelo. Vou colocar bem aqui, gente. O canto externo. Interno. Vocês sabem que essas sombras assim, a gente primeiro deposita e depois esfuma as bordas. Porque se você for logo depositando, esfumando, ela não fica a cor dela. Vou pegar aqui esse azul. Chocada com esse azul. Muito pigmentado. Ó. Subi até demais aqui. E com esse verde. Vou misturar aqui esses dois. Vou depositar aqui. Depositei aqui o verde. Gente, eu tô chocada com essa pigmentação dessa paleta. Eu vou pegar esse daqui porque eu tô doida pra testar essa cor também. Eu já passei o dedinho, né? Porque eu não sou obrigada a nada. E vou passar aqui no final. Olha isso. Oh! My God. Gente, olha a pigmentação dessa paleta. Chocada. Vou pegar esse pincel. Vou dar uma esfumadinha aqui nas bordas. Dei uma esfumadinha aqui. Tipo, não ficou uma esfumadinha daquela super feita, né, amiga? Porque saiu um testando. Vou fazer o outro lado do olho e já vem com o cisco, tá bom? Voltei. Gente, apliquei nesse outro lado do olho outras cores que eu não tinha aplicado aqui. E eu vou logo dizer pra vocês. Essa cor aqui e essa quase é a mesma cor. Não tem muita diferença. E elas não são tão pigmentadas assim. Ela é tipo um roxo. Só que não tem nada de roxo. Eu não gostei dessas duas cores. Quando eu passei, não ficou tão pigmentada. Mas as outras cores é bem pigmentada, tá? Como eu falei pra vocês, o segredo é depositar e depois só esfumar as bordas. E também, gente, vamos lá. Eu quero deixar também com vocês esse pigmento aqui da Dapop. É uma nova marca aí que tá no mercado, né? Que tá fazendo sucesso com as paletinhas que são mega pigmentadas. Eu comprei esse pó aqui que... Ele é um pó tipo de fazer o olho de noiva, sabe? A cor dele é A5. É um pigmento. Eu não sei por que eu falo pó, mas é um pigmento. Vou colocar bem aqui, ó. E tipo assim, ele é um pigmento muito bonito. Passei aqui como iluminador, só que não serviu, né? Porque quando eu passei, começou a voar na minha cara. E eu achei ele um pigmento muito bonito. Muito bonito mesmo. Ele foi baratinho. Foi R$4,50. Eu compraria de novo. Eu comprei dois dele. Mostrei no vídeo de comprinhas da 25 de março. E assim, ele é um pigmento como todos os pigmentos. Ele é bem pigmentado. Entenderam? Eu gostei mega dele. Pelo valor, achei que... Tá bom, gostei. Achei bem excessivo o preço. Comprei também esse batom aqui da Dalla. Da Dalla Makeup. Nova embalagem, ó. Achei bem bonita a embalagem deles. Olha aqui a embalagem dele. Muito bonita. E eu comprei... Esse daqui já é o meu segundo batom que eu comprei dessa nova... Não sei se mudou a fórmula, mas a embalagem tá linda. E ele tem um gostinho muito gostoso. É um cheirinho gostoso. Não é que cheirinho enjoativo, sabe? Que eu já falei pra vocês que eu não gosto de cheiro, né? Mas é um cheirinho bem de bombom, sabe? E eu achei ele muito bom. Ele tem uma durabilidade boa porque eu já usei ele o dia todo. Não esse. O outro... Vou passar aqui. Gente, passei aqui o batom. A cor dele é com a Amanda. Eu não gostei dessa cor em mim, mas eu acredito que em outras pessoas ficou mais bonita. Mas em mim não fica bonito. Eu achei essa cor muito feia em mim. Eu olhei assim ele quando eu comprei e achei que ficaria lindo, ó. Mas quando eu passei, não gostei. Mas enfim. Ele foi R$12, tá? São só esses produtinhos que eu queria testar com vocês. Vamos pra considerações finais. Primeiramente eu quero falar dessa paleta que é a imitação da NYX. Eu amei, tá? As duas cores que eu não gostei foi essas duas aqui, ó. Que é meia roxa. Roxa não. Ela tem um lilás com roxo, sei lá. E ela não é tão pigmentada assim. Foi as duas cores que eu não gostei. De 10 a 0 eu dou 9. Só por causa das cores. E o preço eu achei um preço bem acessivo. Eu gostei do preço. Não, eu sei que vocês vão comentar se isso tá saindo. Tá saindo aqui, gente. Eu não vou colar de novo, mas já tá saindo. E também o pigmento da Pop. Eu gostei bastante. Também dou 9. Não dou 10 porque... Não sei, mas assim, eu dou 9. Não sei por que eu dou 10. Não sei por que eu não dou 10. Por que eu dou 9. O lápis de sobrancelha eu dou 10. Sério, eu amei esse lápis de sobrancelha. E eu nunca fiz o meu sobrancelha tão rápido como eu fiz com esse lápis. E eu achei muito fácil de fazer. Dá pra te levar na tua bolsa. Dá pra te levar... Eu já falei isso 3 vezes, né? Mas assim, eu amei. Eu dou 10 nesse lápis aqui. Eu não sei a durabilidade dele. Mas assim, até agora eu tô amando. Então, gente, eu recomendo muito. Pode comprar. É muito baratinho. Eu paguei 5 reais. Eu acredito que na 25 de maio seja muito mais barato. E o pó da Maxi Love, esse vegano, ele é um pó bem fininho. Porém, ele tem um cheiro muito forte de... É tipo um perfume, mas é aquele perfume meio enjoativo, sabe? Por isso eu não gostei muito dele. Mas assim, ele deixa a pele... Não deixa aquela pele grosseira. Ele é bem fininho. De 10 a 0, eu dou 7. Pelo cheiro. Porque eu não gostei muito. É uma embalagem bem boazinha. É uma embalagem... Não é uma embalagem dura. É uma embalagem bem, assim, frágil pelo preço, né, amiga? Você não pode pedir muito. Mas enfim. Esses produtinhos que eu queria testar com vocês... Gente, eu não gostei sobre vocês. Eu tô chocada. Enfim. Eu tô amando quase tudo. Comentem aqui qual foi o produtinho que vocês mais gostaram, que eu testei. E é isso, gente. Se vocês quiserem que eu teste mais produtinhos de lançamento da 25 de março, vocês comentem aqui qual que eu posso comprar e vim testar pra vocês, tá bom? Um beijão pra vocês. Não esqueçam de dar um grande like nesse vídeo e me acompanhar lá no Instagram. E até o próximo vídeo. Tchau!